Bom, pessoal, os materiais que você vai precisar pra poder fazer esse brinco, esse parzinho de brinco é dois anzol pra brinco, que você encontra em qualquer casa que vende materiais pra bijuteria. Você vai precisar de um pedacinho de correntinha, pode ser qualquer correntinha, inclusive uma que você tem na sua casa, que estragou seu brinco, a sua pulseira. Você vai precisar de uma sobrinha de linha, essa linha que eu tô usando é a linha Anne, uma agulha, essa agulha que eu tô usando é a número 2,5, você pode usar até a 1,75 que dá certo. E você vai precisar de dois alicatinhos assim pra você poder abrir essa correntinha aqui. A gente vai começar fazendo uma laçada inicial, você coloca a sua agulha, gira e faz a sua laçadinha inicial assim. Agora, você vai fazer um cordãozinho de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Temos isso daqui, agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo, colocando a agulha na sua primeira correntinha, ponto baixíssimo. Agora, a gente tem um círculo aqui. Agora, a gente vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Agora, você vai fazer mais onze, inteirando doze. Então, vamos lá. Dois. Três. Dez. Onze. E doze. Fizemos aqui doze pontos altos. Agora, vamos pra segunda carreira. Pra segunda carreira, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu vou dar um intervalo de mais duas correntinhas. Eu viro o meu trabalho e vou fazer um ponto alto. Só que agora, o meu ponto alto vai ser dentro aqui, dentro dos pontos altos, entre os pontos altos. Olha, eu vou fazer o meu primeiro ponto, que vai ficar mais fácil de você ver. Ó, meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer mais um intervalo com duas correntinhas. Laço a minha linha e venho aqui no meio do ponto alto, olha. No meio do ponto alto. E faço outro ponto alto. E eu vou ter isso daqui. Agora, eu dou mais duas correntinhas. Laço, venho no meio do ponto e faço outro ponto alto. Duas correntinhas e outro ponto alto no meio do ponto. Você vai fazer isso até chegar aqui. Fiz o meu último pontinho aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu viro o meu trabalho, venho dentro desse intervalinho aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Venho nesse intervalo aqui e faço um ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Venho nesse intervalinho aqui e faço ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso até o finalzinho da carreira. Faço cinco correntinhas, venho no próximo intervalo e faço um ponto baixíssimo. E eu vou ter esse trabalho aqui. E eu vou fazer isso até chegar nesse último pontinho aqui. Estou chegando aqui no meu último ponto. Já fiz uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. E eu vou fazer o meu último, a minha última argolinha aqui no meu intervalinho. E eu vou finalizar a minha carreira por aqui. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas e eu já posso cortar o meu fio. Eu já posso cortar o fio aqui. Pra essa parte do brinquinho, é bem simples. A gente vai iniciar novamente com a nossa laçadinha inicial, desse jeito. A gente vai fazer um cordãozinho com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vai fechar com ponto baixíssimo na primeira. A gente tem esse círculo. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Você vai fazer mais três. Fica com o dedinho aqui nessa terceira e vai fazer mais três. Uma, duas, três. Você vai vir aqui, olha, onde você tá com o seu dedo e vai fazer um rococó, ó. E faz um ponto baixíssimo. Aí, você vai de novo, laça a sua linha e vai fazer um ponto alto, ó. Na hora que eu termino o meu ponto alto, eu vou fazer o meu rococózinho, igual eu fiz anteriormente aqui. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e eu volto aqui dentro desse pontinho aqui, bem no início do ponto alto ou no finalzinho dele e faço o meu rococó aqui. De novo, eu laço, venho aqui, faço o meu ponto alto normal e eu vou iniciar o meu rococó. Olha só, onde eu terminei o ponto alto é aqui, ó. Então, é aqui que eu vou pegar, nesses dois fiozinhos aqui. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas e eu volto aqui nesses dois pontinhos aqui e faço o meu rococó. E ele vai ficar desse jeito aqui. E você vai fazer isso por nove vezes. Bom, pessoal, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui com o meu rococó, então, eu vou fazer o meu ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, venho pro meu rococó aqui e terminei aqui a minha carreira. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas e eu já posso cortar o meu fio. Pra fazer o nosso brinco ficar preso uma parte na outra, então, vai entrar agora a corrente. Eu vou separar aqui, olha, um tanto de correntinha. E o mesmo tanto é um tanto pra esse lado e um tanto pra esse lado aqui. Então, vamos aqui, olha. Eu vou pegar e vou separar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, eu vou fazer duas tirinhas com seis correntinhas aqui. Prontinho, pessoal. Eu tenho aqui as minhas duas partes de correntinha já separadas. Então, eu já marco aqui, ó. Aqui no meu primeiro ponto alto aqui. E a outra parte eu tenho que pegar no terceiro gominho aqui, olha. Então, vamos lá. Eu já marquei aqui o meu terceiro ponto alto. E eu já fecho o meu gominho, tá? Pego no meu outro gominho da outra parte da correntinha aqui. Abro ele. Já que eu tenho marcado aonde que vai ser a minha outra parte, é só eu pregar, olha. Não é no terceiro rococózinho aqui? Então, pronto. É só colocar no terceiro rococó aqui. E fechar o gominho. E a gente já prendeu um gominho. E a mesma coisa a gente vai fazer com esse lado aqui. Pronto. Eu coloquei aqui no meinho do meu trabalho. Agora, eu venho com o anzol. O anzol, ele tem que tá viradinho pra lá, tá? Aí, eu coloco aqui o anzolzinho. Aí, é só você fechar esse gominho aqui. Coloquei o anzol no gominho. Agora, é só fechar o gominho. E você já tem o seu brinco super pronto aqui. E ele fica desse jeito aqui. Olha só. Pra deixar mais legal ainda a minha peça, eu coloquei aqui uma pedrinha, um strass. Esse strass aqui, gente, ele vem nessas cartelinhas aqui, tá? E eles são adesivos. É só você tirar e ele já cola. Ele já tem um adesivo. Mas não é 100%, tá? Se você for fazer pra você comercializar, coloca uma gotinha de super bonder ou de uma outra cola de contato que dá super certo. Eu vou colar assim mesmo, tá? Mas fica a dica aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.